Olá, pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo no meu canal de Finanças e Investimentos para você. Antes de entrar no assunto agora desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e clicar também no sininho que tem aqui embaixo para você receber as notificações a cada novo vídeo que eu postar, beleza? Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto que às vezes os investidores se deparam com ele e ficam meio perdidos. Então, eu vou explicar isso exatamente como é que funciona. Existe taxa de saída em fundo de investimento? Existe, existe sim. Só que calma, calma, calma que eu vou te explicar. Então, o que é essa taxa de saída de um fundo de investimento? É uma taxa que o investidor paga quando ele pede resgatar de um fundo. Ele investiu num fundo e aí na hora de resgatar tem uma taxa. Nossa, mas que absurdo, existe uma taxa? Calma, vou explicar como que é esse processo porque você não vai pagar essa taxa, tá? Vou te explicar como é que é. Então, assim, o investidor que ele é organizado e escolhe os investimentos dele de acordo com o seu planejamento financeiro pessoal, que é o que eu bato mil vezes nas teclas aqui nos meus vídeos, que eu espero que, inclusive, seja o seu caso, já que você está aqui vendo um vídeo do meu canal, eu entendo que você já viu outros e já me viu falar isso. Então, esse investidor que é organizado e que faz o investimento de acordo com o seu planejamento pessoal, nunca vai pagar a taxa de saída em fundo. Por quê? Porque é o seguinte, eu vou explicar melhor como é que funciona essa taxa de saída em fundos pra você. Vamos dar um exemplo aqui de um fundo de investimento Z, né? Que tem uma liquidez em D mais 30, né? Por exemplo, tá? Isso é um exemplo. O que é um fundo com liquidez em D mais 30? Liquidez em D mais 30 é quando um fundo te permite fazer resgate quando você quiser, porém ele demora 30 dias pra liberar o dinheiro na sua conta e ele rende durante esse período. Então, alguns fundos desse tipo, eles rendem mais do que os fundos com liquidez diária. Então, às vezes, o investidor, uma parte do patrimônio coloca ali porque não precisa do dinheiro imediatamente e é uma liquidez meio programada. Ah, se eu precisar daqui 30 dias, então eu tenho disponível. Então, quando o investidor solicita o resgate, o fundo tem 30 dias pra poder resgatar os ativos da carteira do fundo, vender esses ativos e disponibilizar os recursos pra você. E você vai aguardar esse processo, que é esse prazo de liquidação, tá? Então, a importância de, às vezes, um fundo ter isso é justamente porque, às vezes, ele faz uma posição em ativos da carteira que são mais longos ou com menos liquidez. Então, ele não pode sair queimando direto os ativos. Então, ele pede um tempo pro investidor pra poder fazer essa liquidação e entregar sem prejudicar. Mas se você precisar resgatar esse dinheiro antes desse prazo, Ah, eu preciso, surgiu uma emergência, esse fundo é pra 30 dias, mas eu preciso pra daqui dois dias. Alguns fundos permitem isso mediante o pagamento de uma taxa de saída, que tem que ser previamente estabelecido no regulamento do fundo. Então, os fundos... Então... Opa, dá uma acordadinha aqui, tá? Depois que agora foi a garganta. Então, os fundos de baixa liquidez aplicam em títulos com menor carência, visando maior rentabilidade. Por exemplo, títulos com vencimento pra 2025, 2030, 2050 e títulos menos negociados também. Então, se o investidor quer sacar com maior liquidez, ele penaliza o fundo e todos os investidores daquele fundo também. Porque o que vai acontecer? O fundo teria que liquidar rápido suas posições e isso poderia acontecer numa situação desfavorável no mercado. Então, em caso emergencial, o fundo dá oportunidade de resgates antes do prazo, que seria de 30 dias, nesse exemplo de um fundo X que eu inventei aqui, sem quebrar o contrato que ele possui com os investidores, mas com a cobrança de uma taxa de saída, que é um reflexo dessa penalidade de rendimentos que o próprio fundo poderá ter na hora que ele se desfizer das posições. Então, os fundos que não possuem taxa de saída não permitem um resgate antecipado. Então, pra permitir um resgate antecipado, antes do prazo combinado no regulamento do fundo, e ter essa taxa de saída, o fundo precisa prever essa possibilidade de regulamento. Portanto, o investidor que se planeja pra fazer os investimentos, que é o que eu falei no começo, nunca vai ter que liquidar suas posições antecipadamente e nunca vai ter essa taxa de saída pra pagar. Então, eu quis fazer esse vídeo pra que você soubesse dessa possibilidade de resgate antes do prazo em alguns fundos e compreendesse também como funciona essa taxa de saída. Então, resumindo, a taxa de saída só vai existir se você quiser resgatar antes do prazo de um fundo e nos fundos que permitam isso, porque muitos deles mesmo não permitem. Então, de forma nenhuma, você vai conseguir. Então, essa taxa de saída, e normalmente ela é cara, tá? Ela pode ser direto no patrimônio total 1%, 2%, 3%. Então, ela penaliza mesmo. Então, faça o seu processo de planejamento financeiro e invista conforme é o seu planejamento financeiro, que vai dar tudo certo. Então, era isso que eu queria dizer hoje pra você. Inscreva-se no nosso canal do Blog de Valor, clique aqui no sininho pra receber as notificações e entre no blogdevalor.com.br e cadastro seu e-mail. Acho que eu falei Blog de Valor umas três vezes seguidas aqui, mas tá bom. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.